Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí do canal, Edu falando aí. Galera, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve nas redes sociais aí, do lado que vocês estão vendo, e bora, já fiz a introdução desse vídeo, né? Tô mostrando agora pra você fazer no teste dos jogos, já instalei o 360 aqui do lado, e vamos ver, tá? Então eu vou cortar pra não ficar muito longo o vídeo, e eu só vou testar e já tirar, tá bom? As instalação eu vou cortar tudo pra não ficar muito longo o vídeo. Queria agradecer os últimos inscritos aí no canal, tá? O Streamlabel deu um problema aqui, ele não tá atualizando, que aí o último nome da pessoa que se inscreveu estaria aqui, mas deu um probleminha, então a gente tá com 2150 inscritos, queria agradecer a todo mundo, tamo junto, quem puder deixar o like, agradeço, beleza? Bora testar aí galera. Eu também peguei o Black, mas o Black eu peguei em outro lugar, não foi na feira, mas infelizmente não tá funcionando, galera, ó. Eu nem sabia que tinha Black pro 360, esse aqui eu peguei lá no centro, em São Paulo, mas não tá funcionando, mano. E é o segundo já, porque eu tô doido pra jogar esse jogo, né? E vou até depois trazer uma live aí no PS2 dele, mas eu não sabia que tinha pro 360, provavelmente seria um gráfico top, né? Se você já jogou aí, se deixando nos comentários aí, porque eu acho que saiu pro clássico, né? O 360 clássico, agora esse daí eu não sabia não. Vamos testar então aí o MX vs. ATV, jogo de motocross aí, eu vi os gráficos, parece ser da hora. Então bora lá pro jogo, galera. Eu pulei a intro aqui, mas a intro é bem louca, não tô com o rock da hora, mas pulei, senão vai demorar muito. Bora, tirar aqui os esquemas das redes sociais. Deixa eu ver aqui, se inscreve no canal aí, galera, tamo junto. Bora. Provavelmente você vem com umas motinhas fraquinhas, né? Depois você vai equipar, vamos single player mesmo. Ó, os lugares. Ah, vamos essa aqui, hein? Ah não, tá desbloqueado. Vamos essa aqui mesmo, clássico. Amador. Não dá pra escolher a moto não, né? Deu não. Mas eu adoro jogos de corrida e de motocross também, de moto. Tô louco. Quem já jogou esse jogo aí, deixa na descrição aí, beleza? Eu vi que vocês tão curtindo, galera. Vai comprar esses jogos na feira e testar. Então é, enquanto vocês estiverem gostando, eu tô fazendo, tô trazendo pro canal, beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Bora. Olha os gráficos, que louco. Bora. Nossa, qual que freio? Nossa. Puta, eu quase derrubo o maluco. Puta, uma bixiga. Tô louco, hein, galera. Ah, você põe o pé no chão, ó. O outro analógico, você põe o pé no chão. Vou pegar as mães ainda, tô meio fracote. Da hora, hein, mano. Tô louco. Ah! Tô tentando empinar, arregaçou. Mas é isso aí, galera. Da hora. Vai, eu desci, dona, aqui, logo. Ah, você pega impulso quando você dá uma empinada. Você pega impulso, ó. Agora, ó. Ah, ó. Você pega o impulso da hora, mano. Passar esse maluco. Os caras caem ali, você viu? Tipo, ó. Nossa, quase caí, mano. Da hora, galera. Tá pegando as manhas, já. Ó, o hiper. Você vai fazendo as manobras, você vai ganhando ponto. E vai pegando mal velou a moto. Não precisa nem brecar. Você nem breca, você só vai usando a analógica. É da hora, galera. Vamos testar outro aí. Muito louco. Bora testar agora The King of Fighters. 13. Eu acho que eu tenho 12, se eu não me engano. Agora eu não tô lembrado. Algum que não funcione, né? Porque esse rapaz que eu pego lá na feira. E depois eu vou falar pra ele se ele consegue encomendar pra mim o Black. Né? Falar pra ele, assim. Durante a semana ele vê se ele consegue encomendar pra mim. Já que duas vezes que eu comprei com outro vendedor, não funcionou. Vamos jogar rapidinho aqui, só pra... Esse The King aqui é da hora. Se eu não me engano, eu já tenho. Mas se eu já tiver, depois eu vou lá trocar, assim, crise. Cara, é da hora. Eu pego um pouco mais. Que Me , eu não sei. O que é isso? Se eu não te serei, eu vou lá trocar. É isso mesmo. Pelo menos. Eu só não cheguei a testar online ainda se funciona, se tem servidores abertos ainda para esses jogos né, não sei, não cheguei a testar não. Aqui ele dá uma matada né. Boa! Toma! Toma! Esse especial dele é bem louco. Toma! 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 Mais um aí que pegou. É galera esse deu ruim, deixa eu dar uma limpadinha aqui nele e ver se ele vai funcionar ou não. Não está arranhado, mas às vezes os caras gravam errado né, gravam com alguma coisinha. Tartaruga Ninja, vamos ver. Mais uma tentativa senão a gente já pulou pro próximo. Aí eu troco com ele domingo. Aí galera, infelizmente não está pegando. Tartaruga Ninja, Mutantes de Manhattan. Mas quem tem esse jogo pegou, comenta aí na descrição se é legal. Que pena cara. Esse aqui foi o que eu troquei pelo Pinball, vou ter que trocar de novo. Não está pegando não. Tartaruga Ninja para 360. Nunca vi esse jogo cara. Nem original nem nada. E agora Split Second né. Aqui tem em português, fração de segundo. Que sono que eu estou cara. Bem-vindo ao show. Você fez bem na testa escrita, mas... Agora é hora de provar sua habilidade na tracka. Faça o suficiente para me impressar e você vai segurar seu lugar no primeiro episódio da nova temporada de Split Second. Vamos lá. Vai ter milhões de pessoas que assistem o show ao redor do mundo. Então precisamos de certeza que você pode se atingir por trás do carro. Isso não é como qualquer tipo de rase que você já foi antes. Eu sei que você não pode esperar para sair e começar a bater as coisas, mas... Nós melhoramos a partir das básicas primeiro. Vamos colocar a testa em seus caminhos. Me conduz um tempo ao longo desse curso, assim rápido que você pode. Me encontre aqui na linha de início. Ok? Vamos a ir! Vamos lá. Tem duas câmeras. Se joga tipo uma mistura de Need for Speed com Burnout, só tem duas câmeras aqui Bom trabalho! Agora você precisa ganhar o poder para eliminar as explosões. Descubra em torno da caixa para completar um segmento do seu meter. Descubra em torno da caixa para completar um segmento da caixa para completar um segmento da caixa para completar. Da hora galera, bora para o próximo jogo. Agora, Termination Salvation. Esse aqui eu tinha original para o PS3. Eu vendi. Na lojinha retrô. Tá na descrição, tá galera? Quem quiser ver aí, dá uma olhada nos jogos que eu tenho, originais, sem compromisso. Dá uma olhada. Tá aí na descrição, no Mercado Livre. O grupo de leilões também, para quem quiser entrar, tá? O grupo no WhatsApp aí. Leilões de games. Vamos ver se vai pegar. Tô com sono, mano. Me pegou, galera, mais um jogo. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver as opções rapidinho. Brilho. Um pouquinho mais de brilho aqui para vocês. Legendas. Regendas. Beleza. Novo jogo. Pô, médio, né? Um jogador. Esse aqui dá para jogar co-op, né? Cooperação. Que é aquele que eu falei. Offline. Não precisa os dois estar online. Offline, tela dividida e pau na máquina aí. Então é muito louco. Esse jogo original é caro, mano. Não sei para o 360, mas para o PS3 é 80 reais para cima. O jogo é meio difícil assim de achar. Achar fácil assim, né? Encaçadas e tudo mais. Parece o Exterminador do futuro, né? Eu tento lembrar o mundo do jeito que eu estava vivendo. Mas é difícil todos os dias. Tão muitas histórias diferentes de derrubar. Tão muitas faces de você. Um jogo. Jogão. Bora. Como hoje o intuito é só mostrar, então vamos lá galera. Você está bem, Conner? Você está bem, Conner? Você está bem, Conner? Ok, precisamos de mover agora! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Segue-me, Conner! Conner A esta forma, vamos! A terceira pessoa, né? A terceira pessoa, né? A terceira pessoa... Da hora, mano! Da hora, mano! Só matar essas carinhas aqui? Quer dizer, por favor! Da hora, galera! Recomendo, jogão, mano! Jogão, jogão! Quem sabe um dia eu trago ele em live aí, beleza? Vamos testar os outros! Fear 3, jogão também! Dá para jogar co-op também, tá? Ó, campanha e multijogador, ó! Isso aqui dá para jogar offline também! Com outro... Controle e tela dividida! Fora! Fora! Esse aqui eu acho que é uma pegada mais de terror, né? Se eu não me engano! Em português também as legendas aí, galera! Na hora! Vamos pular! Só para mostrar para vocês um pouquinho! E mostrando que está funcionando, tá? Tô gravando, Fê! Tô passando você ali na câmera! Não vou cortar não! Vai ficar simples! Aí galera! Escapada solitária! Só os louco! Só os louco! Transporte! O que é um... Subjeto que foi pacificado antes de ser transportado! Bravo, 4, 3, actual! Da hora, hein galera! O jogo com os gráficos bem louco! Da hora! Da hora! Já mete a faca... Senta o pau! Já tomei! Não! Ah, pula! É ele! Não me engano, ele está fora! Ele está perdendo! Olhe! Você não está fora! Vem! Vamos pular para lá! Então toma! Vem, põe a cara! Bora galera! Jogão! Mano, se deixar eu fico aqui jogando... Todos os jogos! Bem louco! Esse eu recomendo! Tem um, dois e o três! Muito louco! Eu tinha um... Soltei no leilão com capa... Com luva para o PS3! Mas era um... Com luva bonitinho! Um SIB top! Rapaz ganhou do leilão acho que por 25 conto! Baratinho! Um... Com fio 3! Agora... Tava doido para jogar esses jogos galera! Franquia aí! É... Army of 2! Isso aqui também dá para jogar campanha! Com os amigos aí né! Offline! Vou mostrar rapidinho! Que o vídeo já está se estendendo galera! Pronto! Pronto! Obrigado.